Muito obrigada, Pastor Dave. Estando com o Pastor Dave ou não, se você está perto dele, você pode ter certeza que você vai ser reavivado. E sabe que... É como a gente passasse um bastão, né? De geração em geração. Passar a fé de geração em geração. Vamos orar para que Deus possa abençoar a palavra. Amém? Senhor, muito obrigada que... Eu oro que o Senhor, ó Pai, possa falar nos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa estar nos fortificando, Deus, com a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para que possamos ver coisas fresh. De um jeito, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. E essa palavra significa... Deixa Ele ser adorado. E você, supostamente, a me responder. A se fio é sana. Eu vou fazer, então. A se fio é sana. A se fio é sana. Muito bom. Pelo menos vocês aprenderam alguma coisa, né? No começo do culto, amém? Não é nada em vão. E nessa manhã nós vamos continuar a série de fé em comum. E nós temos cobrido, né? Sobre... Nós cobrimos sobre... Um amor em comum. O maior desse é o amor. Amém? E também nós cobrimos sobre paz. Que passa todo o entendimento. E nessa manhã nós vamos falar sobre a fé em comum. E quando eu estava preparando essa mensagem. E eu tive que parar e falar assim. A fé comum é bom, mas eu vou me mover para a fé em comum. A Bíblia fala que nós somos supostos a crescer. Fé por fé. Glória por glória. E um ponto que Jesus fez essa pergunta. E eu vou chegar no contexto dessa pergunta depois. Mas primeiro... Quando o Filho de Deus veio aqui no mundo. Como Ele achou fé no mundo. E eu penso sobre os últimos dias da igreja. Como a fé é em comum. E eu estava pensando... E sobre os últimos dias da igreja? A gente não escuta porque em Romanos 10, 17 fala que a fela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós temos os nossos ouvidos abertos para ouvir. Para aprender. Mas quando as escrituras... Mas quando as escrituras... E Paulo fala na Bíblia que é a característica dos últimos dias. Mas nunca chegando para a conhecimento da verdade. Por que é que a fé... Porque a fé... Porque a fé será... Que ia estar faltando nos últimos dias. E eu estava comparando... Essa igreja... A igreja de antes é a igreja de hoje. E no livro de Atos... Você pode ver várias marcas diferentes... Que é marcado por sinais e maravilhas. E quando ele vira o mundo de cabeça para baixo. E hoje nós temos pessoas... Que estão clamando por milagres. E a razão que isso acontece... Os milagres acontecem... Não é... É ter os sinais e maravilhas... Mas é porque a gente o que? A gente tem a palavra de Deus. A gente tem aqui a palavra de Deus no papel. E isso é o que nossos... Nossos ouvidos têm que estar abertos... A palavra de Deus. Você pensa que essa igreja... A igreja de antes... Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles não levavam a Bíblia... Da forma que hoje... Nos dias de hoje a gente leva... A gente tem a Bíblia. Eles vinham... Antigamente na igreja... Do jeito que nós estamos aqui... Eles se reuniam... E antigamente as pessoas... Talvez não tinham... Financeiramente... A oportunidade de comprar uma Bíblia... Porque antigamente a Bíblia era... Transcrita por... A mão... Pense um pouco que... A Bíblia, né... Tem vários volumes... Vários... E fala que... Ele andou... Ele andou... De glória em glória... E virou o mundo... De cabeça para baixo... E nós temos todas as maneiras... Todas as fontes... A gente tem toda a fonte aqui... E uma pergunta que eu quero colocar aqui... Por que a gente precisa de fé? Número 1... A gente precisa de fé... Porque fé agrada a Deus... Amém? Porque agrada a Deus... Porque sem fé... É impossível agradar a Deus... Em Hebreus 11, 6... Diz que sem fé... É impossível agradar a Deus... Pois... Quem dele se aproxima... Precisa crer... Que ele existe... E que recompensa... Aqueles que o buscam... E Enoch... Ele andou... Ele andou até Deus... Foi até Jesus... E ele... Ele agradou a Deus... Abraão... Jacó... Todas essas pessoas... Que nós lemos ali... Em Hebreus... Eles... Aconteceu as coisas... Porque... Porque eles tiveram fé... Porque... Sem fé... É impossível agradar a Deus... Segundo... Sem fé... A salvação não é possível... É muito claro... João 3, 16... Porque Deus amou o mundo... De tal maneira... Que ele deu o seu filho... Unigênito... Para todo aquele... Que nele crê... Não pereça... Mas tem a vida eterna... Nós temos que acreditar... Em ordem de ter parte... Com o reino de Deus... Em Efésios 2, 8... Fala aqui... Pois vocês são salvos... Pela graça... Por meio da fé... E isso não vem de vocês... E é dom de Deus... Não por obras... Para que ninguém... Se glorie... É por fé... E não por sinais... Número 3... Nós precisamos de fé... Porque ele move... A mão de Deus... Deus não pode ignorar a fé... Ele nunca ignora a fé... Ele presta muita atenção... Ele foca na fé... Eu vou deixar esse ponto... Um pouco mais claro... Em Marcos 9, 23... Diz que tudo é possível... Para aquele que acredita... Todos digam... Todas as coisas... São possíveis... Para quem... Acredita... O que mais a gente precisa... O que parece impossível... A Bíblia mesmo... Fala que todas as coisas... São possíveis... Para Deus... Para aqueles que acreditam... Em Mateus 17... Mateus 17... Mateus 17... Versículo 19... E... Quando ele voltou... Depois... Da transfiguração... E tudo mais... Ele veio a Jesus... E disse assim... Me ajuda... Porque os meus... Os meus filhos... Estão endemoniados... Por favor... Me ajuda... E Jesus... Pegou os discípulos... Dele ali... Oraram... E Jesus... Curou... Aquele menino... E as pessoas... Ali perguntaram... Poxa... Mas por que a gente... Não pode... Expulsar esses demônios... Demônios... Mas a gente... Pode expulsar... Os demônios... Em nome de Jesus... Tem um... Algo... Poderoso... Mas quando a gente... Olha no... Velho Testamento... A gente não vê... Os demônios... Fazendo... Certas coisas... Como faz... No... Novo Testamento... A luz... Ela brilha... No escuro... E isso é o que Jesus... Fala... Ali em Mateus 17... Versículo 20... E Jesus respondeu... Porque a fé de vocês tem... Que vocês tem... É pequena... Eu lhes asseguro... Que se vocês tiverem fé... Do tamanho de um grão de mostarda... Poderão dizer a este monte... Vá daqui para lá... E ele irá... Nada lhe será impossível... Nada... Seria impossível... Mas... Esta... Espécie... Só sai pela oração... E pelo jejum... Então nós vemos aqui... Nesse verso que... Há... Que os discípulos... Tinham que ter o que? Uma vida... Um estilo de vida... O que? As pessoas... Tinha que ter um estilo de vida... De oração... E de jejum... Para poder expulsar... Os demônios... É um estilo de vida... De jejum e oração... Mas o que... Jesus está falando... É que nós precisamos... Orar sem cessar... Ter esse estilo de vida... Que isso faça parte... Da nossa vida... E nós precisamos... Nós precisamos ser pessoas... Que ouve a palavra de Deus... Que tenha fé na palavra de Deus... E a incredulidade... E a Bíblia fala... Que ele em Nazaré... Experiou... Muitas coisas... Porque faltava fé... Faltava muita fé... E as pessoas... Falavam assim... Ah, de onde que esse cara está vindo? Essa teologia... De onde vem essa teologia? De onde vem esses milagres... Que ele estava fazendo... Que Jesus estava fazendo? Ele pode... E Jesus naquela época... Ele só pôde fazer poucos milagres... Por causa da incredulidade... Do povo de Nazaré... E se as pessoas... Acreditassem mais... E as pessoas diziam... Sim, sim... Tenho certeza... Que esse é o Jesus... O Filho de Deus... Quantas pessoas... Vocês acham... Quantas pessoas cegas... Vocês acham... Que teriam sido... Curados? Imagina... Quantas pessoas... Também... Morreram... E ficaram sem cura... Por falta de... De credulidade... Por falta de fé... Das pessoas ali... De Nazaré... Não é maravilhoso? Em caso que você falhou... Talvez eu poderia ter feito o mesmo... Mas João Batista... João Batista... Se a gente for comparar... Que era também considerado... Familiar... Um primo... Do Messias... De Jesus... Ele iria ali... E ia pregar a mesma coisa... E João Batista... Ainda acreditou... João Batista... Ele escolheu... A discernir... Escolheu... A olhar... Para a verdade... E a fé... Ela realiza... A atmosfera... A fé... Na verdade... Ela se torna... A atmosfera... Na qual... Os milagres... O poder... De Deus... Ele vai fluir... E vai mover... A mão de Deus... Que nível... Que nível... Talvez... Eu sou supostamente... A andar com o Senhor... Mas talvez... Você não está andando... Por quê? Por causa da sua incredulidade... Nós não... Nós não... Podemos... Deixar... Amigos... Pessoas... Incrédulos... Roubar a nossa fé... A fé que nós temos... Que Deus... Não pode mover... A igreja... A igreja... Por causa da sua... Incrédulos... E que não se diga... Não se diga... Deixar... Não se diga... Amém? Mas talvez... Ele quer usar você... Mas não pode usar você... Por causa da sua... Incrédulos... Falta de fé... Se a igreja de antigamente... Podia viver... Nós também... Podemos viver... Os mesmos milagres... E Elias ali... Orou... 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 Ele teve fé... E naquele momento... Choveu... Veio chuva... Quando ele estava orando... E Elias foi... Um... 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 Um homem de... 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 De fé... Ele teve fé... Paixão... E ele não cessou... De orar... Ele era como eu... Amém? Quando a gente... A gente dá muitas desculpas... Quando as nossas orações... Não são respondidas... Não são respondidas... Ele é como você... E eu... Deus... Ele pode... Deus pode fazer todas as coisas... E muito mais através de nós... Usando nós... Agora eu quero mostrar para vocês... Algumas características... Da fé em comum... Vamos olhar lá em Lucas... Capítulo 8... 18... Versículo 1 a 8... Desculpa... Então Jesus contou... Seus discípulos... Uma parábola... Para mostrar-lhe... Que eles devem orar... Sempre... E nunca desanimar... Eu estou... É... 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 Levantando a bandeira certa aqui... E orando por várias... Vário tempo... Ai... Eu tenho orado muito por isso... Mas eu estou cansado... Mas a Bíblia fala... Que nós temos que orar... Sem desanimar... Sem cessar... E ele fala que... Havia uma certa cidade... Em uma certa cidade... Havia um juiz... Que não temia a Deus... E nem... Não temia a Deus... E não se importava com os homens... E havia naquela cidade... Uma viúva... Que dirigia continuamente... A ele... Suplicando-lhe... Faz-me justiça... Com o meu adversário... Por algum tempo... Ele se recusou... Mas finalmente... Disse a si mesmo... Embora eu não tema a Deus... E nem me importe com os homens... Essa viúva... Me aborrecendo... Vou fazer justiça... Para que ela... Não venha mais... Me importunar... E o Senhor... Continuou... Ouçam... O que o juiz diz... O juiz... Ouçam o que o ju... O juiz... Injusto... Todos digam... Rápido... Pronto... Amém? Porque nós sempre dizemos... Que o Senhor... O Senhor... Ele só demora muito... Às vezes a gente pensa... Que Deus demora muito... Mas ele fala assim... Rápido... Talvez... As vezes o rápido de Deus... Não é o nosso rápido... E as vezes a gente tem que... Esperar e se alinhar... Com o tempo de Deus... E acaso... Acaso Deus não fará justiça... Aos seus escolhidos... Que clamam a ele... Dia e noite... Continuará fazendo-os esperar... Eu lhes digo... Ele lhes fará justiça... E depressa... Contudo... Quando o Filho do Homem... Vier... Encontrará fé na terra... Fé na terra... E nesses dias... As pessoas não vão saber mais... É... 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 Bater e continuar batendo... Procurar e continuar procurando... Esse tipo de oração... Demonstra... A fé... Que Jesus está procurando... Quando você ora... E depois você ora de novo... Quando você orou ontem... E quando você ora de novo hoje... E você... Quando você orou o mês passado... E você ora de novo... Você está demonstrando... Esse tipo de fé... E vários de nós estivemos nesse lugar... Não é verdade? As vezes a gente se sente... Descorajados... Talvez a gente... Se já se sentiu... Né? Ou talvez... E a gente vê... Pessoas... Igual a história de Ana... E eles receberam... O que eles estavam pedindo... Pessoas como Elias... Que serviu os serventes... Vai ver... Vai ver... E realmente aconteceu... E sabe que Elias... Estava ainda orando... Orando... E falou assim... Vai checar de novo... Vai lá ver... Ok... E Elias foi lá... Checou... E... Mesma coisa... E ele fez isso... Sete vezes... Eu não sei sobre você... Mas num ponto... Num certo ponto... A gente pode pensar... A gente pode pensar que... Tô louco... Ou não é pra eu receber hoje... Mas finalmente ele foi ali... Elias foi checar... E ele falou assim... Eu vi... Uma... Uma nuvem... Mas o que é aquilo? Não é chuva... E Elias... E Elias... E Elias viu... Que a chuva... Parece que estava vindo... E os discípulos falaram assim... O que é tudo aquilo? E Jesus falou assim... Dê a mim... Mas Elias... O que ele fez? Ele continuou pedindo... 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 E Jesus... E Deus ia lá e falava... Vai lá e checa... Vai lá e checa... E Elias continuou... Orando... Orando... E checando... E checando... Porque em Mateus... Capítulo... 15... Versículo 21... Mateus 15... Versículo 21... Fala da mulher... Cananeia... Versículo 21... Diz que... Saindo daquele lugar... Jesus retirou-se... Para a região de Tiro e Sidon... Uma mulher... Cananeia... Natural dali... Veio a ele... Gritando... Senhor... Filho de Davi... Tem misericórdia de mim... Minha filha está endemonhada... E está sofrendo muito... Ela não simplesmente falou... Senhor... Ela falou... Filho de Davi... Filho de Davi... Tenha misericórdia de mim... Foi o jeito que essa mulher... Cananeia... Falou... E as pessoas ali... Não estavam vendo o Filho de Deus... Mas aquela mulher estava vendo... Esse é o Filho de Davi... Esse é o Senhor... E ela veio... E falou assim... Tenha misericórdia de mim... A minha filha está endemoniada... E está sofrendo terrivelmente... Verso 23... Mas Jesus não lhe respondeu a palavra... Ela não falou nada... Ele não falou nada... Quantas vezes nós oramos... E Jesus e Deus continuam em silêncio... Em silêncio... E você fala... Talvez isso não é a vontade de Deus... Às vezes eu me pego... Eu mesmo me pego fazendo isso... Eu entendo que Deus... Falou... Mas está bom... Ele está em silêncio... Ele não respondeu as minhas... Ele não respondeu as minhas orações... E está bom... É assim que Ele quer que seja... E Ele foi ali... Para os discípulos... Então seus discípulos se aproximaram dele... E pediram... Manda embora... Pois vem gritando atrás de nós... E ela vinha gritando e gritando... Pedindo por ajuda... Pedindo por misericórdia... E os discípulos falaram... Jesus... Vem... Vem essa mulher logo embora... Ela vem gritando... Mandou embora... Para pegar comida... Alguma coisa... Isso foi o que os discípulos falaram ali... Naquele momento... Mas Jesus respondeu... Eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel... Não é a sua hora... Talvez mulher... Vai ser o seu momento... Mas não é agora... Vá para a fila de espera... Espere o seu momento... A sua vez... Sabe que... Muitas vezes... Maria não pôde esperar... Pelo tempo... Maria não pôde esperar... Pelo tempo... E naquele casamento... Ela perguntou a Jesus... Para fazer alguma coisa... E Jesus falou assim... Não é o meu tempo ainda... Não é a hora ainda... E Maria... E Maria falou assim... Para os serventes... Qualquer coisa que Jesus falar... Faça... Siga o que ele está falando... Não era o tempo... Vamos lá alguém... Você tem fé... Antes do tempo certo... E a mulher veio... Adorou de joelhos... E disse... Senhor... Ajuda-me... Senhor... Ajuda-me... Uau... É pelo menos ele está falando... É um progresso... Não é verdade? Antes do silêncio... Melhor... Melhor falar alguma coisa... Do que ficar em silêncio? E ele respondeu... Não é certo... Tirar o pão... Dos filhos... E lançá-lo... Aos cachorrinhos... Uuuuh... Espera aí... Eu sou da Quênia... E na minha tribo... E se alguém te fala... Cachorro... É um insulto... Assim... Terrivelmente... Da onde eu vim... Você está me chamando de cachorro? Como assim? E sabe que tem um provérbio... E muitos de nós... Têm... Achado ofensa nisso... Ele me chamou de cachorro... E depois... Eu voltei ali... Lá na Quênia... E falei assim... Eles me chamaram de cachorro... É lá na América... Eles... Estão falando ali... Chamando de... Mas essa mulher... Aqui na Bíblia... Mesmo de ser chamada... Não indiretamente... Mas indiretamente... De cachorro... De cachorro... Ela não se sentiu ofendida... Nós temos que orar... E ela não estava... Na verdade... Desistindo... Ela não estava desistindo... Naquele ponto... O mesmo ponto... Onde ela poderia se sentir ofendida... Ou insultada... Mas... Cachorro... Não... Eu estou fora... E ele respondeu... E ela respondeu... Sim senhor... Mas até os cachorrinhos... Comem das migalhas... Que caem na mesa... Dos seus donos... Porque... Até os cachorrinhos... Comem das migalhas... Que caem na mesa... Dos seus donos... Eu estou... Estou perguntando... Por que... Que eles não comem o pão? Eu estou... Estou perguntando... Por as migalhas... Eu estou falando... Quantos de vocês... Tem cachorro? Vocês sabem... O que eu estou falando... Quando cai a comida no chão... O cachorro vem... Vem... Vem e come... As migalhas... Que caem no chão... E tudo o que nós precisamos... É só as migalhas... Tudo o que eu preciso... É a migalha... Se tiver migalha... É isso tudo o que eu preciso... Eu só preciso... Eu vim aqui pelas migalhas... Uau... Vamos lá... Alguém... É fé incomum... E Jesus disse a ela... Mulher... Grande a sua fé... Sua... Seja conforme você deseje... Naquele mesmo instante... A sua filha foi curada... Ela pegou as migalhas... As migalhas... E ali a sua filha foi curada... E Jesus ali honra... Quem tem fé... E ele disse assim... Grande a tua fé, mulher... E ele disse assim... Para ela... Que grande foi a sua fé... Número dois... Fé incomum... Fé incomum... Entende a autoridade de Deus... A fé do cinturão... Em Lucas... Capítulo 7... Tendo terminado de dizer... Tudo isso ao povo... Jesus entrou em Cafarnaum... Ali estava o servo... De um centurião... Doente... Quase a morte... E quem o Senhor estimava... Muito... Ele ouviu falar de Jesus... E enviou-lhe alguns líderes religiosos... Os judeus... Pedindo-lhe que fosse curar o seu servo... Chegando-se a Jesus... Suplicaram-lhe com insistência... Este homem merece... Que lhe faça isso... Porque ama as nossas nações... E construa... E construa a nossa sinagoga... E Jesus foi com eles... Já estava perto... Todos digam... Fala a palavra... Amém? Ele entendeu alguma coisa... Sobre Cristo... E já estava perto da casa... Quando o centurião... Mandou os amigos dizer a Jesus... Senhor... Não te incomodes... Pois não mereço receber-te... Debaixo do meu teto... Só fala a palavra... Diga a palavra... É muito bom ler a Bíblia... É muito bom... Ler a Bíblia... Mas... Amém? Mas... Fala a palavra... Que as coisas vão acontecerem... Versículo 7... Por isso... Nem me considerei digno... A ir ao teu encontro... Mas... Diz-lhe uma palavra... E o meu servo será curado... Pois eu também... Sou homem sujeito... A autoridade... E com soldados... Sobre o meu comando... Digo a um... Vá... E ele vai... E a outro... Venha... E ele vem... Digo ao meu servo... Faça isso... E ele faz... Ao ouvir isso... Jesus admirou-se dele... E voltando-se para a multidão... O que o seguia... Disse... Eu lhe digo... Que nem Israel... Encontrei tamanha fé... Eu não tenho visto... Esse tipo de fé... Nem nas minhas pessoas... Eu nunca vi... Esse tipo de fé... Eles ali... E vieram... Por causa da fé... E Deus... Comandou a fé ali... O fato de que Jesus... É o Logos... Ele é o Rema... Em João... Em João 1... Fala que no começo... No começo... No começo a palavra... No começo era a palavra... E a palavra era a Deus... E a palavra sempre foi Deus... Você sabe a palavra? Então proclame a palavra... Declare a palavra... E assim... Né? Em Hebreus... Capítulo 11... Versículo 3... Pela fé... Entendemos... Que o universo foi formado... Pela palavra de Deus... De modo que aquilo que se vê... Não foi feito... Do que é visível... Tem algo... Sobre a palavra de Deus... Que Deus está tentando nos chamar... Que nós podemos proclamar... Coisas que a gente não vê... A gente pode dar um passo à frente... Isso... Isso é o jeito que eu faço... E é tudo pela fé... A gente precisa... Aprender como falar as coisas... Que não existe... É declarar com fé... Só fale a palavra... Declare a palavra... Número 3... A fé em comum é obediente... A fé... Ela é obediente... A fé em comum é obediente... Ela obedece até mesmo... As instruções daquilo que não faz... Não é lógico... Não faz sentido... E Abraão é um bom exemplo... Dessa fé... Em Gênesis capítulo 22... Fala ali para Abraão... Pega o seu filho... E vá no lugar... Para que você... O sacrifique... Eu não sei você... Mas... Deve ser o diabo... O demônio... Porque é impossível ser Deus... Que está me pedindo isso... Mas ele sabia... Ele reconheceu a voz de Deus... Ele sabia que era Deus... Que estava pedindo... E na Bíblia fala... Que esse homem teve tanta fé... Que no ponto... De que fala que... E a tamanha fé... Que Abraão teve... Ali Deus viu... O quanto... O quanto... De fé que ele tinha... Ele ali... O que aconteceu... Ele pegou o filho dele... E voltou para casa... Com o filho dele... Ele não sacrificou... Ele ainda estava ali... Abraão... Ele estava pronto... Para matar... Para sacrificar... O seu filho... Isaac... Mas ele acreditou... Ele acreditou... Que Deus iria ser... É... 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 Ia ter fé... Abraão, no caso... Tinha fé naquilo que Deus iria fazer... Na palavra de Deus... Uma vez ao dia... Ou... Durante... Seis dias... E no sétimo dia... Né... E ali no sétimo dia... Você tem que proclamar... Dar um glória... E às vezes... Deus vai te pedir... Para fazer coisas... Que é difícil... Ou várias vezes... E às vezes... E o Neyman... Complenta... E ele diz... É... É... Que não temos... Rivers... Na Síria... Eu quero dizer... E ele vai lá... E os nomes... Os rivers... E ele diz... Que são muito mais... Que o Jordan... Como quando... E ele diz... Não é por isso... O outro personagem... Ele diz... Isso não é uma coisa... É difícil... É difícil... É difícil... Isso não é uma coisa... Muito difícil de fazer... Vai à frente... E faça... Né... Põe um... Põe um... Põe um... Põe um... Põe um... Põe um... Nós precisamos... Aprender... A obedecer... A fazer... Aquilo que Deus... Nos pede para fazer... É... A gente gosta... De dar instruções... Para Deus... Mas a gente... Tem que aprender... A seguir instruções... Que Deus nos dá... E Jesus falava... Antigamente... Quando eles... O leproso foi... Foi curado... As pessoas foram curadas... Né... De tantas coisas... Jesus falava assim... Vai lá e mostre... Para as pessoas... Né... Número 4... Ponto 4... É... Fé em comum... Não... Tem um acordo... Amém? Eu não posso pensar... Numa história... Melhor do que... Melhor do que... A história de Sadraque... Mesaque e Abidnego... Se você não vier... Em Daniel capítulo 3... Versículo 16... Sadraque... Mesaque e Abidnego... Responderam ao rei... Ó Nabucodonosor... Não precisamos... Defendernos diante de ti... Se formos atirados... Na fornalha em chamas... O Deus que emprestamos culto... Pode livrar-nos... E ele nos livrará... Das tuas mãos... Ó rei... Mas se ele não nos livrar... Saiba ao rei... Que não prestaremos culto... Aos teus deuses... Nem adoraremos... A imagem de ouro... Que mandaste erguer... Eles tinham fé... Que eles recusaram... A se comprometer... Assim... Muitas vezes... A questão de nós... Acreditarmos em alguma coisa... É ter fé... Alguma coisa... É saber que... É... Algo vai vir... Daquilo que a gente está pedindo... Mas muitas vezes... Quando a gente pede... É... Não vem... Eu vou tentar cantar... Eu não devo ser movido... Eu não devo ser movido... Esse é um tipo de fé... Que a gente tem que ter... É estar enraizados... É ter fé... E não se mover... Da onde você está... Enraizado... Com fé... E se você for jogado... Na fornalha... Ou não... Você vai estar ali... Cendido na tua fé... Naquilo que você acredita... Amém? Eu gosto de como você o chamou... Sua majestade... Então... A fé é em comum... Em Hebreus... Capítulo 11... Ele fala uma lista... De várias coisas... E ele estava falando... Sobre fé... E ele fala que... Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos... Uns foram torturados e recusaram ser libertados... Para poderem alcançar uma ressurreição superior... Outros enfeitaram zombaria e açoites... Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão... Apedrejados... Cerrados ao meio... Rosto à prova... Mortos ao fio da espada... Andaram errantes vestidos de pele de ovelha... E de cabras... Necessitando afligidos e maltratados... Mas ele ainda... Eles escolheram acreditar... Ter fé... Sabe que... Às vezes... A promessa que você tem na sua vida... Talvez você não vê mesmo a promessa... Durante a tua vida... Mas você escolheu... Acreditar a ter fé... Até a morte... A morte... Todo o tempo da tua vida... Meus amigos... Quando o Filho de Deus venha... Quando ele achar fé... Na terra... E que ele ache fé... Em nós... Em mim... Em você... Vamos... Orar nesse momento... Abaixe suas cabeças... Curva suas cabeças... Senhor Deus... Nós te agradecemos... Porque o Senhor... Tem algo guardado... Para nós... Nós queremos... Nos arrepender... Pela incredulidade... Que nós... Tivemos... Que nós... Muitas vezes... Nós somos igual... As pessoas de Nazaré... O povo de Nazaré... Que não sabiam... Quem o Senhor é... Pai... Nessa manhã... Eu peço que o Senhor... Ative Deus... Essa fé em comum... Pai... Nos nossos corações... Pai... Que o Senhor... A Deus... Nos conduza... Pai... A andar... Nessa... 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 Fé... Nesse caminho... Nessa vida de fé... Essa fé em comum... Que nós podemos... Senhor... Andar... Pai... Sobre as águas... Pai... Ter fé... Senhor... Que nós possamos... Ouvir a Tua glória... Pai... Senhor Deus... Nós te pedimos... Senhor... Coloca... Senhor... Quebre... Senhor... A incredulidade... Dos nossos corações... Pai... Que possamos... Senhor... Receber a Tua fé... Senhor... Que possamos... A Deus... Ser pessoa... Ser o Teu povo... Pai... Que tenha... Esse estilo de vida... Senhor... De fé... Que não desiste... Pai... Nos ensina... Senhor... A aprender... Nos ensina... A pedir... E nos ensina... Senhor... A bater na porta... Nos ensina... Senhor... A buscar... E a buscar... Senhor... Nessa manhã... Pai... Nós oramos... Oh Deus... Por um quebrantamento... Por essa liberação... Eu quero pedir para vocês ficarem de pé... Para o Ministério... De oração vir aqui na frente... Eu quero... Orar para que... Se você que está aqui... Se você que está aqui... E vocês precisam de... Vocês estão sentindo que... Talvez você pediu... 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 E venha até o altar do Senhor... E peça de novo... Eu quero que você... Venha aqui na frente... E peça de novo... Eu não sei... Quantas vezes você pediu... Eu quero que você... Venha aqui nesse altar... E peça de novo... Elias... Ele pediu... Sete vezes... E ali... Veio... Aquela mulher... Pediu... Várias vezes... E ali... Veio o milagre... Peça de novo... Está tudo bem... Pedir de novo... Mulher... Você tem que orar... Homem... Você tem que orar... Não desista... Não desista... Do teu milagre... Não desista... Desse quebrantamento... Desse milagre... Que você vai receber... Não desista... Tem que ir em mim... Sale... Tem que... Tem que ir em mim... Jesus, Jesus To break every day Break